Oi pessoal, ó, vamos lá, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri aqui e que eu vou falar, não tô falando que é fraude, mas eu vou mostrar pra vocês uma divergência que deve ser analisada, tá? Vamos lá, nós estamos aqui no aplicativo do TRE, certo? A gente coloca aqui, ó, é Minas Gerais, certo? Por que Minas Gerais? Porque nós descobrimos isso na cidade de Minas Gerais, tá? Minas Gerais, confirma. Aí, nós vamos aqui em informações, dados da urna, dados da urna, em Uberaba, Minas Gerais, na seção, aqui ó, a gente pode alterar, tá? Na zona 276, tá? E na seção 100, lá de Uberaba, confere aí, beleza? Tá, atualiza, beleza. Nesse município, nessa seção, nesse local de votação, teve aqui, ó, eleitores aptos a votar, dos 348, tá vendo? E eleitores que compareceram, 263. Aí teve a votação pra deputado federal, né? Vai passando assim, deputado federal, todo mundo que teve os votos pra deputado federal, naquela seção. E aí, no boletim de urna, chega aqui embaixo, ele dá um resumo, tá? Eleitores aptos, 348, e compareceram, 263. Gravem esses números, 348, de aptos e comparecimento, 263. Deputado estadual, mesma coisa, quando a gente roda lá pra baixo, a gente vai achar, tem todo mundo, né, os partidos, tudo certinho. E aí, lá embaixo, tem a quantidade de pessoas aptas, 348, e comparecimento, 263, certo? Beleza? Senador, 348, 263. Governador, aptos, 348, e comparecimento, 263. Agora que vem a questão que eu falei pra vocês. Olha aqui, ó, aptos, 429, e comparecimento, 340. Por que que pra senador, pra governador, pra todo mundo, tinha só 348 aptos e pareceu 263 pessoas pra votar? Da onde surgiu essas 340 pessoas que votaram aí? Pra presidente? E ó quem ganhou nessa seção aqui, ó. Ó. Nove dedos ganhou aqui. O Bolsonaro perdeu. Que estranho, né? Confere aí, vocês. Pode baixar. Baixa aí o aplicativo do Eleições 2022, tá bom? Baixa o aplicativo aí que vocês vão descobrir. E aí, tá bom?